Música Ministério da Educação, sei lá o avaliação, não estende o contrato, o ex-professor contratado, Tinarim Hundruar, onde sentou? Ministério da Educação, fute decisão, relaciona a resolução do Parlamento Nacional, sei lá o avaliação, onde o ministério da Educação atualiza o ex-professor contratado, Tinarim Hundruar, onde sentou? O portavoz do Ministério da Educação, governo, sei lá o avaliação, não estende o contrato do ex-professor Tinarim Hundruar, onde sentou? Ministério da Educação, minha posição, a característica de Tinarim Hundruar, baseia o decreto-lei 32, 33, 34, 2023, 31 de maio, ligado com o regime jurídico do estabelecimento do ensino Cira, e pré-escolar, ensino básico no secundário-jurado do Tecvó, desde o decreto-lei todo, desde o fulano de junho de 2023, 1 de junho de 2023, o ministério, o ministério contrata a TANEMA, o professor e a escola Cira. Tinha um conto que era, e o governo anterior no tempo, fulano de junho de 2023, abandona o ministério, do contrato, emas, sai, manor e nain, e a escola Cira. Nem, e também, a gente, a gente, a gente, a gente, o governo, mais, lor e professores, 4.800 e tal professores, e a fulano dezembro, nela, lor e também ingresso especial, sai permanente, também, decreto-lei todo o TACANADAL, ato, o ministério da Educação, contrata, professores Cira. Tamba, lor e a fulano dezembro, nela, ministério da Educação, ministério da Educação, contrataram, os professores contrataram Cira. A fulano dezembro, emas, permanente, ingresso especial. Então, ia mil, 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 quatrocentos e tal, mas, lá, prensa, critério, balão, lá, prensa, critério, balão, então, lá, 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 tamo, vai ingresso especial. Nenhum, agora, tamo, lei, decreto-lei todo, né, lá, 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 falam, lá, lá, no Ministério, ato, contrata, tamo, emas, sai, manor, então, Ministério da Educação, e a oportunidade, né, é, baseiamos, número dois, a resolução do Parlamento União, e, ponto dois, até que apoie o Ministério, ato continua, logo, o processo, sobre bolsos de candidatos de professores. Então, o Ministério da Carapela é uma rota, incluindo os professores, ex-professores contratados em 2023, professores voluntários a tomar uma parte e o concurso bolsos de candidatos de professores e a segunda fase. Eu tenho a Laura D'Aona espero que a terceira aplica na FAT, se eu mesmo aplica a direita explica, se eu mesmo aplica, eu mesmo aplica e então, o Ministério da Deposição se baseia no pacote e decreto de lei todo o RAT então, o Ministério da Rua continua, não é, mas por lá todo o Rio de Janeiro. E a Laura D'Aona é um debate na proposta de resolução e a harmonização da proposta referendo da resolução do seu Parlamento Nacional no ICUSMai proposta de paz ou unanimidade. Antes de ministro da Educação, lá estende professor contratado e a território nacional a moto e da Ressin. Lamberto da Silva e Mariciana Martins e amém.